Olha, nós vamos ver agora o número de ocupação de leitos clínicos e de UTI aqui no Piauí, também nos hospitais privados. Há uma preocupação pelo crescimento e taxa de ocupação alta nos hospitais. Vamos aqui ver o que nós preparamos para você. No Hospital São Marcos, aqui em Teresina, 100% de ocupação dos leitos clínicos Covid. Nos leitos de UTI, essa taxa que já foi de 100% agora é de 95%. Poucos leitos à disposição. Vamos a mais um hospital no Pronto Médio. Nós temos leitos clínicos, 58,4% ocupados. Esgotados os leitos de UTI, 100% ocupados com pacientes da Covid-19, os leitos destinados para essa finalidade. No Hospital da Unimed, 51,7% de leitos clínicos ocupados e leitos de UTI, 76%. No Hospital Universitário, HU, nós temos 100% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Não há nenhum disponível para pacientes com a Covid-19. Leitos clínicos, a gente vê ali uma taxa superior, acho que está 123,5%. Bom, vamos seguindo aqui. Então, o HUT, 96,4%. Embora a gente já tenha conversado com o diretor do HUT agora de manhã e ele disse que já há três semanas nós temos uma taxa de 100% de ocupação no HUT. Leitos clínicos, 91,2% de leitos ocupados. O HUT que está fazendo o chamamento de médicos urgentemente para abrir mais 25 leitos já de imediato no Hospital de Urgência de Teresina para pacientes da Covid-19. E no dia 17, se os médicos responderem ao chamado da Fundação, os novos médicos, a entrega do Hospital de Campanha, que vai oferecer 60 leitos de UTI para os pacientes com a Covid-19. Eu queria explicar para você agora há pouco, nós mostramos o índice de ocupação dos leitos clínicos e de UTI dos hospitais de Teresina e no HU, ocupação de leitos clínicos de 123,5%. Significa dizer que mais do que a disponibilidade dos leitos oferecidos pela HU está sendo ocupada por pacientes com a Covid. Olha só, nós temos 100% do que tinha sido disponibilizado para os pacientes de Covid em UTI lotados e o HU tinha disponibilizado uma quantidade X de leitos clínicos e passou dessa quantidade a ocupação, ou seja, ele teve que colocar mais leitos à disposição para acolher os pacientes da Covid-19. Situação que vai ficando aí preocupante. Sim.